Edu Carreiro Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade e a lembrança sua E eu me sinto sem graça, chorando na praça, vagando nas ruas Esta noite é longa e comprida, e eu me entrego a bebida E amanheço o dia, na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você, dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, pra te esquecer Oh não deu, não deu, pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade e a lembrança sua E eu me sinto sem graça, chorando na praça, vagando nas ruas Esta noite é longa e comprida, e eu me entrego a bebida E amanheço o dia, na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você, dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu, pra te esquecer Oh não deu, não deu, pra te esquecer Espalha por aí que eu tô solteiro Pegando sem moderação Eu já estava com saudade da minha liberdade Eu não nasci pra viver preso, não E a metaleira do vaqueiro é show Se é do carreira pra você, menino Eu não nasci pra ser lançado Viver preso, amarrado, acorrentado a ninguém Gosto mesmo da liberdade Viver solto à vontade A minha vida é um harem Oh e você quer insistir por aliança No meu dedo eu te avisei Vai dar problema Não sou homem de orgulho É só bye bye, amor Vai ser melhor Que todas esse é meu lema Espalha por aí que eu tô solteiro Pegando sem moderação Eu já estava com saudade da minha liberdade Eu não nasci pra viver preso, não Espalha por aí que eu tô solteiro Que tá de volta o pegador Eu tô de volta a putar E uma de noite, outra de dia Exploda a sorra desse amor Eu não nasci pra ser lançado Viver preso, amarrado, acorrentado a ninguém Gosto mesmo da liberdade Viver solto à vontade A minha vida é um harem Oh e você quer insistir por aliança No meu dedo eu te avisei Vai dar problema Não sou homem de orgulho É só bye bye, amor Vai ser melhor Que todas esse é meu lema Espalha por aí que eu tô solteiro Pegando sem moderação Eu já estava com saudade da minha liberdade Eu não nasci pra viver preso, não Espalha por aí que eu tô solteiro Que tá de volta o pegador Eu tô de volta a putar E uma de noite, outra de dia Exploda a sorra desse amor Papá ATS Produções Meu patrão aí Estou Mais um aqui é sucesso papai Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era doma Imaginada Nem do meu coração Nem se portou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação O mim deixou na pinda Iba Só chapando pinga O rim dos matão Não alisou o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida O mim deixou na pinda Iba Só chapando pinga O rim dos matão Não alisou o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era doma Imaginada Nem do meu coração Nem se portou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me deixar a intimação O mim deixou na pinda O mim deixou na pinda Iba Só chapando pinga O rim dos matão Não alisou o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida O mim deixou na pinda Iba Só chapando pinga O rim dos matão Não alisou o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Vaqueiro também fala de amor, papá Me mata, covarda Mas no judia não Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Rancar tampa, mandar boi Com meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis, papá E esse tem nome Edu Carreiro A minha praia é vaquejada A minha lancha é meu cavalo Meu diploma de doutor Troféu pela vida de gado O som rolando A mulherada louca Ai luxo e Mercedes Pra nós é coisa pouca O meu quarto de milha Vale mais de um milhão Rolando jackpond E eu levo no meu caminhão E na baia da fazenda Eu tenho um garanhão roxão Olha, vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Arranca tampa, manda boi Com meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Olha, vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Arranca tampa, manda boi O meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, papai A minha praia é vaquejada A minha lancha é meu cavalo Meu diploma de doutor Troféu pela vida de gado O som rolando, a mulherada louca Ai loucos e Mercedes Pra nós é coisa pouca O meu quarto de milha Vale mais de um milhão Rolando Jack, com o Diego Levo no meu caminhão E na baia da fazenda Eu tenho um garanhão roxão Olha, vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Arranca tampa, manda boi Com meu cavalo é veloz Olha, vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Olha, vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Arranca tampa, manda boi Com meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis, é nóis Olha o swing do vaqueiro Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy O forró chega no volume dois Ao vivo, menino Hoje, depois do chupé do carreiro Vou levar dez vaqueirinhas lá pro meu apê Hoje a mulherada se sacode Vou fazer um big brother Vai ser fusoê Eu já abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, whisky e Red Bull Fazer um pisoteio Lereado Lá ninguém é de ninguém Todo mundo Hoje é o meu aniversário Vou voar, botar pegada E ninguém me segura Eu já convidei a rapaziada Pra beber, tomar cachaça E curtir suruba Eu já convidei a rapaziada Pra beber, tomar cachaça E curtir suruba Olha, vai ser um pega-pega E muitas aração Vai ter mulher lá fora E ninguém fica na mão E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra gerar E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra gerar Olha, vai ser um pega-pega E muitas aração Vai ter mulher lá fora E ninguém fica na mão E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra gerar E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra gerar Olha a peca, olha o swing Hoje depois do show do Edu Carreiro Vou levar dez laqueirinhas lá pro meu apê Poxa mulherada se sacode Vou fazer um big brother, vai ser curso Eu já abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, uísque, rédimo Fazer um pisoteio, lereado Lá ninguém é de ninguém, todo mundo nu Hoje é o meu aniversário Vou coar, bota a pegada e ninguém me segura Eu já convidei a rapaziada pra beber, tomar cachaça E curtir suruba Eu já convidei a rapaziada pra beber, tomar cachaça E curtir suruba Olha vai ser um pega-pega E muitas aração Vai ter mulher lá fora e ninguém fica na mão E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra gerar E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra gerar Olha vai ser um pega-pega E muitas aração Vai ter mulher lá fora e ninguém fica na mão E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra torar E eu só quero ver Quando o cancão piar Mulher subindo parede E eu botando pra gerar Olha a pegada Olha o swing Olha a pegada Do aquele Todo mundo Vai lançar Olha que eu moro na cidade Faz no fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela parra Convida a mulher a dançar Do tipo paniquete Vai rolar o uísque Cerveja bem gelada O paredão ligado As mina Desce até embaixo Mandei matar o boi Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Eu sou o fazendeiro Que mora na cidade Tenho muito gado No pasto Cheio de dinheiro Quem vê que chegou Olha que eu tenho Uma Railux Uma Maroc Uma Farageiro Quem foi que chegou Tenho muito gado No pasto Cheio de dinheiro Quem foi que chegou Olha que eu tenho Uma Railux Uma Maroc Uma Farageiro Quem foi que chegou O Playboy fazendeiro Olha que eu moro Na cidade Faz um fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela parra Convida a mulher a dançar Do tipo paniquete Vai rolar o uísque Cerveja bem gelada O paredão ligado As mina Desce até embaixo Mandei matar o boi Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Eu sou o fazendeiro Que mora na cidade Tenho muito gado No pasto Cheio de dinheiro Quem vê que chegou Olha que eu tenho Uma Railux Uma Maroc Uma Farageiro Quem vê que chegou Tenho muito gado No pasto Cheio de dinheiro Quem vê que chegou Olha que eu tenho Uma Railux Uma Maroc Uma Farageiro Quem vê que chegou Chegou o Playboy fazendeiro Menino Edu Carreiro pra você Ao vivo E os comandos DJ Bom Isso é Edu Carreiro Vaqueiro Tope no forró Falando de amor Namoro conturbado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora estou bebendo Estou ouvindo o pago Tô pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensar que não Mas eu nunca te esqueço Tô bebendo Estou chorando Estou ouvindo o pago Tô pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensar que não Mas eu nunca te esqueço Namoro conturbado Muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora estou bebendo Estou ouvindo o pago Tô pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensar que não Mas eu nunca te esqueço Estou bebendo Estou chorando Estou ouvindo o pago Estou pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensar que não Mas eu nunca te esqueço Interiou Fazenda na praia A cobertura Tenho cara de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galante a dor Sou batuta inteligente Interior Fazenda na praia A cobertura Tenho cara de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galante a dor Sou batuta inteligente Eu na fazenda de cavalo Na cidade de Jaguar Eu sou do sertão Eu vou cantar Batuta inteligente Batuta inteligente Cheiroso gostoso E na cama bota quente Batuta inteligente Batuta inteligente Cheiroso gostoso E na cama bota quente Batuta inteligente Batuta inteligente Cheiroso gostoso E na cama bota quente Batuta inteligente Batuta inteligente Cheiroso gostoso E na cama bota quente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tem o cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a dor, sou o fato de inteligente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tem o cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a dor, sou o matuto inteligente Tô na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar E eu sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso, gostoso e na cama bota quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso, gostoso e na cama bota quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso, gostoso e na cama bota quente Batuta inteligente, batuta inteligente Cheiroso, gostoso Na cama eu botei aqui Isso é Educarreira ao vivo Tombe Swing Tombe Swing E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Eu tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Eu tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Olha a plegada, olha o swing Vai no bar de escuro Por desfazer as lembranças que o tempo me deu-se Cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Meus quadros, suas fotos e o gosto embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir E desfazer as lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Meus quadros, suas fotos e o gosto embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais E tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona As luzes tão piscando As luzes tão piscando, Juquipoca estocando Amado Batista e o pau tá atorando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, Juquipoca estocando Um é do carreiro e o pau tá atorando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais E tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona As luzes tão piscando, Juquipoca estocando Amado Batista e o pau tá atorando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, Juquipoca estocando Um é do carreiro e o pau tá atorando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Sucesso pra você, menino Sai do carreiro, vaqueiro, top do forró Forró